FFA rapaziada, salve salve rapazes, então rapaziada, vídeos pra vocês mano, como vocês podem ver Eu vou ensinar vocês aí a retirar o trás de vocês lá do modo criador muito fácil e muito rápido rapaziada Então sem enrolação, bora pro vídeo Então rapaziada, primeiramente vocês vão ter que fazer o que né, vocês vão ter que vir aqui no desafio contra o relógio, tá ligado Nessa semana aqui ó, tá nesse local, mas lembrando, toda semana o desafio contra o relógio muda de local Pegou a visão rapaziada, então vamos lá Então chegou aqui no desafio contra o relógio, vocês vão ter que pegar um carro de vocês ou de rua, tanto faz Pegando o carro, vocês vão subir em cima do círculo, tá ligado, círculo roxo aqui Vão clicar a setinha pra direita, pressionar a setinha pra baixo e ir pra algum personagem do modo história, tá ligado Eu fui pro Franklin, mas pode ir pra qualquer um Então rapaziada, chegando aqui no modo história, vocês vão fazer o que? Vocês vão abrir o menu, vão lá em modo diretor e vão aceitar o alerta aí pra vocês irem no modo diretor, tá ligado Chegando no modo diretor, vocês vão ver que vocês vão nascer num trailer aí, tá ligado Então vocês vão fazer o que? Esperou aí, tá ligado, vamos ficar na célula preta aí por um tempinho esperando até você entrar lá no modo diretor Entrou lá rapaziada, vocês vão fazer o que? Vocês vão esperar o menuzinho ali no canto esquerdo aparecer Vocês vão lá em atores, vão em animais E vão ter que escolher alguma ave que voa, não pode ser a galinha, tá ligado No meu caso aqui eu tenho pombo, então vou clicar X no pombo, tá ligado Clicando X no pombo rapaziada, vocês vão ver aí que eu vou conseguir controlar ele Chegando aqui ó, vocês vão fazer o que? Vocês vão abrir o menu, vão em localização e vão procurar aqui o telescópio, tá ligado E vão clicar o X pra você ser teleportado pro telescópio No meu caso aqui né, eu já tava no telescópio, então eu vou teleportar pro mesmo lugar, tá ligado Então teleportou pro telescópio, vocês vão fazer o que? Vocês vão apertar o botão de correr Apertar o botão de correr, o pombo vai levantar a voo, tá ligado Agora simplesmente vocês tacarem ele no chão, tá ligado Tá com a ave no chão, vocês vão ver que a ave vai morrer E vocês vão voltar lá pro trailer Pegou a visão rapaziada? Voltando pro trailer, vocês vão ter que fazer o que? Vocês simplesmente vão ter que selecionar a ave de novo Então aqui ó, vou clicar X de novo no pombo Pra selecionar a ave, tá ligado Vocês vão nascer aí de novo no mesmo local Agora vocês vão fazer o que? Vocês vão levantar a voo aqui né, apertando o botão de correr E vão ter que vir aqui pra pista rapaziada Como vocês podem ver aqui ó Se eu vir aqui no mapa, vocês vão ver que eu tô bem do lado de uma pista, tá ligado Então quando eu teleporto pro telescópio é por causa disso Porque ele fica do lado da pista Então agora eu vou ter que ir até ela lá rapaziada Procurar aí, tá ligado Algum caminhão, algum ônibus, algum veículo grande Pra mim matar o pombo, tá ligado Pra o pombo se matar aí no veículo, entendeu Então a gente vai ser atropelado Pelo esse veículo aí pra fazer o bugzinho, tá ligado Então é só vocês procurarem um veículo maior aí Vocês também podem fazer em carro normal Só que é um pouco mais complicado E tem mais chance de dar errado, tá ligado Então eu vou fazer o que? Eu venho aqui e procuro um veículo grande Um caminhão, um ônibus, tá ligado Algum veículo grande aí Pode ser até essas caminhonetes maiorzinhas aqui Que também é mais fácil de fazer Mas aqui ó, o ideal mesmo Pra vocês fazendo tudo certinho, dar tudo certo É vocês procurarem aí um caminhão, rapaziada Então rapaziada, como vocês podem ver Eu achei um caminhão, agora eu vou fazer o que? Eu vou pressionar a setinha pra baixo E vou botar a setinha em cima do Franklin, rapaziada Agora eu vou fazer o que? Agora simplesmente eu vou esperar aí Chegar o mais próximo possível do caminhão Cheguei o mais próximo possível Eu vou soltar a setinha pra baixo, tá ligado? Vai dar essa alerta Vocês vão clicar o X pra confirmar essa alerta E agora simplesmente vocês esperarem, rapaziada Vocês vão aparecer numa tela preta aí, tá ligado? Vai ficar mais ou menos uns 30 segundos nessa tela Então é simplesmente vocês esperarem aí até sair Quando vocês saírem dessa tela aí Vocês vão ver que a ave vai tá morta, tá ligado? Então, rapaziada Outra coisa também Se deu errado, né? Vocês vão ver aí que vai lá pro modo história Pelozão? Então se eu for lá pro modo história Aparecer com o personagem invisível É porque deu errado Então é simplesmente vocês voltarem pra cá E fazer tudo de novo Então, rapaziada Como vocês puderam ver aí O pomo morreu, tá ligado? O pomo foi atropelado aí Agora vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ficar travado na tela preta, tá ligado? Então vocês vão ter que esperar Mais ou menos uns 8 segundos nessa tela Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Agora vocês vão pressionar o botão do menu de interação Vão clicar uma setinha pra cima X E agora vão ter que clicar X de novo nesse alerta Então cliquei X de novo no alerta E agora simplesmente vocês vão esperar aí Que agora vocês vão voltar lá pro trailer, rapaziada Chegando no trailer Vocês vão fazer o quê? Vocês vão vir aqui, ó Em escolher atores favoritos E vão escolher o traje que vocês querem levar lá pro online No meu caso aqui, ó Tem vários, né? Inclusive esses trajes que estão aqui Que vocês estão vendo Foi os trajes que eu peguei lá no vídeo Que eu ensinei como pegar todos os meia-na-canela raro Aqui no modo diretor, tá ligado? Então pra quem não viu Como pega todos os meia-na-canela Vou deixar o vídeo aqui na descrição E também aqui no card, tá ligado? Então passem lá no vídeo Que o vídeo ficou muito bravo Então vamos continuar aqui, né rapaziada? Então aqui eu vou escolher algum meia-na-canela Eu vou pegar esse... Esse rosa aqui mesmo, ó Vou levar esse rosa Então vou clicar X em cima do traje aí Que eu quero levar Agora simplesmente vocês vão ter que esperar, rapaziada Então vocês vão esperar aí Até vocês conseguirem controlar o personagem Como vocês podem ver, ó Eu já tô conseguindo controlar ele Agora eu vou dar uma corrida aqui Sair do lugar um pouquinho, né? Vou um pouquinho pra longe do lugar onde eu nasci E vou ter que fazer o quê? Vou ter que abrir o menu E vou lá em sair do modo diretor, rapaziada Vou clicar X E vou aceitar esse alerta aí, tá ligado? Agora vocês simplesmente vão ter que esperar aí Que vocês vão cair lá no modo história Com esse traje, tá ligado? Como vocês podem ver, ó Agora eu tô no modo história com o traje Eu vou dar uma afastada aqui, né? Do lugar onde eu tô Vou pular e apertar o options pra abrir o mapa, rapaziada Agora eu vou ter que ir lá em GT Online Vou lá em jogar GT Online, tá ligado? E uma exceção apenas por convite, rapaziada E agora simplesmente vocês vão ter que esperar aí Entrar a ação de convite de vocês Então, rapaziada Chegando aqui no Online Vocês vão ter que fazer o quê? Simplesmente aqui, ó É só felicidade, rapaziada Vocês já estão com o traje de vocês aqui Agora é vocês pegarem o veículo de vocês aí E ir lá salvar o traje, tá ligado? Simplesmente isso Muito fácil, muito rápido mesmo, rapaziada Um glitch muito facinho de fazer aí Como eu falei Vocês vão ver que vai dar errado Quando vocês vão lá pro modo história Então, na hora que a ave morre, tá ligado? Se vocês forem pro modo história aí E o personagem estiver invisível, né? No caso, o Franklin ou o Michael estiver invisível lá no modo história É porque deu errado Pegou a visão? Então, vocês vão voltar lá pro diretor, tá ligado? E fazer o mesmo esqueminha do pombo, rapaziada Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha o vídeo com os parceiros aí, rapaziada E também, pra vocês que querem me ajudar aí Tem o botão de ser membro aqui embaixo Vocês vão me ajudar E também vão ter algumas vantagens aqui no canal E pra vocês que querem ver outros vídeos Tem esses vídeos aí que estão na tela Então, valeu Falou E Foi